Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Evelyn, a todos que nos acompanham nos seus lares, no seu trabalho, meu boa tarde. Boa tarde a especial plateia, aos estudantes, comunidade que nos prestigia da força e energia para continuar lutando e trabalhando em benefício da nossa cidade. Eu tratei recentemente na tribuna do Pacto Federativo o vereador Jefferson Foch, da necessidade de um novo Pacto Federativo, tendo em vista que os problemas estão nos municípios. Quem sofre diariamente para poder trazer solução às necessidades e anseios da população são os prefeitos municipais. Esse tema ainda não foi definitivamente tratado pelo Congresso Nacional, mas eu quero aqui fazer reconhecimento que a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira um projeto de lei que propõe a renegociação das dívidas dos estados e municípios. É muito pouco perto daquilo que os estados e municípios precisam, mas representam um grande passo na tentativa de podermos recuperar o direito dos municípios decidirem sobre onde realizar diretamente os investimentos e o dinheiro recebido do Governo Federal. Esse acordo foi alterado tanto a taxa empregada para determinar o saldo devedor, de modo a reduzi-lo, quanto a nova taxa de correção. Isso significa, no caso de São Paulo, senhores, um desconto de 24 bilhões de reais. E vale a pena ressaltar que os estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, juntos, eles representam somente 12% da dívida com o Governo Federal. 88% dessa dívida está com os estados e municípios do Sul e do Sudeste. Então, por isso, esses estados, a nossa região, que contribui tanto com o PIB nacional, que tanto luta e trabalha para mandar dinheiro para Brasília, tem que ter, vereador Marcos da Rosa. Passou da hora e do momento de poder ter um tratamento digno com aquela nossa representatividade, com o apoio que nós damos às questões nacionais. Então, fazer esse reconhecimento ao Plenar, ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, esse projeto vai ao Senado, mas é importante manter-nos alerta na cobrança junto ao Senado para que esse projeto possa avançar e dar condição para que os municípios e o nosso Estado tenham renegociadas com taxas adequadas para a realidade econômica com que vivemos no país nesse momento. Eu gostaria também de citar que vai acontecer na próxima quinta-feira, na Escola Básica Municipal Henrique Alfa, uma amostra cultural, onde os pais e a comunidade terão a condição e a possibilidade de acompanhar uma amostra dos trabalhos e projetos desenvolvidos pelos estudantes dessa escola. Eu já tenho dito sempre, vereador Mourinho, que a educação é a única maneira de transformar a vida das pessoas. A educação é a única maneira de transformar a vida das pessoas e da sua família e da sociedade. Não existe outra maneira. E esse tipo de evento, que é evento cultural, ele faz com que nós tenhamos de maneira multidisciplinar o envolvimento dos estudantes nos temas de nossa cidade. Então, realmente reconhecer o trabalho da diretora, do Henrique Alfa, de todos que estão envolvidos nesse projeto, que, volto a dizer, apesar de projetos singelos, simples, mas são uma forma e um meio de inserir também na cultura os jovens e crianças de nossa cidade. Por fim, eu gostaria de falar, senhor presidente, que acompanhamos nos últimos dias as filas nas escolas estaduais para poder fazer a matrícula dos nossos jovens nas escolas municipais. É um tema que não é novo, estaduais. Obrigado, vereador Ivanato, pela correção das escolas estaduais. Até porque quem cuida realmente do ensino aí, nessa questão, é o governo estadual. Mas também aqui fazer o reconhecimento ao governo estadual pelos grandes avanços promovidos ao longo dos últimos anos, quanto à questão do ensino. Tivemos a adequação ao piso nacional dos professores, uma luta difícil, encampada pelo sindicato, mas que foi concretizada. Então, reconhecimento aos professores, aos mestres, que realmente podem ter, não o valor digno do seu salário, mas podem ter um passo na direção de poder ter recompensado toda a missão de vida que aplicam diariamente nas escolas. Mas eu quero dizer também que a revista Exame, desta quinzena, apresenta a Santa Catarina como tendo a melhor rede pública de ensino médio do Brasil. E todos nós conhecemos as dificuldades de quem estuda na rede pública, e é um prêmio para a Santa Catarina, mas temos que encarar isso como um motivador para podermos melhorar ainda mais e qualificar o nosso ensino. Porque essa é a questão crucial na mudança da sociedade. Então, esse reconhecimento é importante, porém, não podemos deixar de lutar e incentivar o governo estadual a continuar trabalhando em benefício da educação. Na própria matéria do Santa, os pais nas filas apontam que elas ocorrem por conta da qualidade das escolas onde querem matricular os filhos. Isso é sinal de êxito de que a educação não é tratada com descaso, não é tratada com descaso. Ou seja, as principais escolas que têm as grandes filas são as que melhores índices têm dentro das escolas públicas estaduais. Então é importante, eventualmente, aqui cobrar também do governo estadual para que essas melhorias, vereador Mário Hilderman, possam continuar sendo incentivadas. E mais do que isso, o governo estadual fez a conclusão da escola Max Tavares do Amaral e trabalha agora na apliação do CEDUP. E no CEDUP vem a questão do ensino técnico, que foi o que mudou a minha vida, e mudou a vida de milhões de pessoas no país. O ensino técnico dá condição de uma mudança mais rápida de vida e, principalmente, o encaminhamento profissional aos estudantes que nela estão preparando a sua formação inicial dentro de um curso técnico. Então, fazer realmente o reconhecimento ao governo estadual e também ao Congresso Nacional, que tem tratado de várias questões importantes para que possamos encaminhar o nosso país nos trilhos que são importantes para um novo momento. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores.